Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu passei aqui para falar para vocês sobre uma frutinha que eu adoro que é a amora, e também para falar os benefícios da amora e do chá de amora, que hoje em dia está ficando um pouco na moda. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar isso tudo para você, além de explicar como é que se faz o famoso chá de amora. Bom, apesar de ser uma fruta que é nativa da Ásia, a amora se adaptou muito bem ao Brasil, principalmente em locais de clima quente, ela cresce abundantemente, e uma coisa interessante da amora é que ela é uma planta de fácil cultivo, por isso ela não precisa de muitos agrotóxicos ou pesticidas, o que acaba sendo uma coisa benéfica para a nossa saúde, inclusive para a gente oferecer para as crianças. A amora é uma fruta bem versátil, ela combina bem com doce, óbvio né, com geleia, mas ela também combina com algumas preparações de carne, por isso é uma fruta fácil de você introduzir no seu dia a dia e conseguir colocar na sua alimentação. Como a maioria das frutas vermelhas, a amora tem baixas calorias, em 100 gramas da polpa de amora a gente tem 43 calorias, sendo que 9.6 gramas de carboidrato, dentre os quais 5.3 gramas de fibra, uma quantidade bem grande, 1.4 gramas de proteína e meio grama só de gordura. A amora tem muitos nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, por isso ela é uma frutinha que traz muitos benefícios para a gente. Nesse vídeo agora eu vou falar para você 5 dos principais benefícios da amora que eu considero, e logo depois vou te passar uma receita de como você pode fazer o seu próprio chá de amora em casa. O primeiro benefício da amora, que para mim é o mais importante, é melhorar a pressão sanguínea, porque ela é fonte do resveratrol. Possivelmente você já ouviu falar do resveratrol porque ele é muito pop, muito conhecido pela uva escura, uva tinta, mas a gente também tem muito resveratrol na amora. E o resveratrol ele é um antioxidante flavonoide, que ele é bem importante para a regulação da vasoconstricção das células sanguíneas, e o que isso quer dizer? Ele também vai te ajudar no controle da sua pressão arterial, por isso é tão importante o consumo dele. Bom, o resveratrol ele diminui a ação do hormônio angiotensina, que aumenta a pressão nos vasos, e ele potencializa a produção de óxido nítrico, que naturalmente faz uma vasodilatação, com isso ele age melhorando a pressão e todo o sistema cardiovascular. Bom, o segundo benefício é de que a amora dá um reforço no sistema imunológico, isso porque ela é super rica em vitamina C, que tem uma ação protetora contra doenças infecciosas, como a gente sabe. Terceiro é que a amora é um grande aliado para a saúde da sua visão. Ela é muito rica em zeaxantina, que é um antioxidante de carotenoide, que se concentra naturalmente na retina e ajuda a prevenção de doenças, inclusive da catarata. O quarto benefício é que ele ajuda na redução do peso. Isso porque o chá da folha de amora tem um componente que ajuda a bloquear a parte do carboidrato que a gente consome, para ele inibir uma produção de uma enzima que quebraria e absorveria esse carboidrato. Dessa forma ele age ajudando a gente a emagrecer ou se manter no peso. Agora com relação a polpa mesmo, a frutinha da amora, ela ajuda no controle do peso porque ela é uma fruta de pouca caloria, tem bastante fibra, então ela ajuda, se você optar por consumir ela ao invés de uma banana, por exemplo, ou uma fruta mais calórica. O quinto e último benefício é o combate ao envelhecimento precoce, porque na verdade a amora é um conjunto completo de antioxidantes, ela é super rica, que tem uma ação muito benéfica neutralizando os radicais livres. Com isso a gente consegue evitar, como eu falei antes, o envelhecimento precoce, mas também a formação de várias doenças degenerativas. Então como é que a gente vai fazer para introduzir a amora na nossa alimentação, para pegar os benefícios dela? Bom, se a gente optar por usar a amora fresquinha, né, a frutinha, a polpa, você pode tanto bater no iogurte, picar e misturar com o iogurte, você pode fazer uma salada de frutas vermelhas com amora, framboesa, morango, acaba ficando um pouco mais caro, porque framboesa é um pouco mais cara, mas é uma opção também, e são todas frutas com poucas calorias e baixo índice glicêmico. Além disso, você pode também fazer um sorvete de amora, que para o verão combina super bem, você faz como se fosse um suco com água, adoçante, mistura amora, pode botar até um pouquinho de hortelã, bota nas forminhas de sorvete de picolé, leva no freezer e é uma opção legal até para as crianças consumirem. Agora, se você é do time chazinho, que você prefere não mexer na sua alimentação do dia a dia, mas ter os benefícios, aí você vai ter que aprender a fazer o chá da folha de amora, que eu vou te ensinar agora. Você vai botar para ferver 1 litro de água, e aí você vai pegar 3 a 5 folhas de amoreira secas, ou 1 colher de sopa cheia, se você usar a folha picadinha tritural. E aí você deixa a água ferver, depois que ela ferver você desliga o fogo, coloca a erva ou a planta mesmo, ou a folha, tampa, e aí você espera 15 a 20 minutos, vai ocorrer infusão, e você pode comer, pode beber esse chá antes das refeições, ou menos umas 2 vezes por dia, que vai te dar um ótimo resultado. Se você quiser o benefício integral da polpa e do chá, você faz esse chá como eu te falei, espera ele esfriar, né, ficar a temperatura ambiente, aí você tem 2 opções. Ou você pega e bate ele no liquidificador com a polpa da amora aí, faz um suco de chá, né, com a polpa, que vai ficar super saudável, não precisa nem adoçar porque é docinho. E se você quiser uma coisa ainda mais diferente, você pega esse suco, mistura com a gelatina incolor que você prepara à parte, e leva para a geladeira, você vai ter uma gelatina de amora turbinada, com os benefícios inclusive do chá de amora. Agora me conta aqui embaixo nos comentários, você é do time suco ou do time chá? Você vai introduzir amora no seu dia a dia? Conta para mim o que você acha mais gostoso. Aproveita e se inscreve no canal agora, se você ainda não está inscrito, e dá um like no vídeo para eu saber que você gostou, tá bom? Um beijo e até a próxima!